Eu tive uma ilusão Na minha vida uma paixão Que me deixou profundas marcas Em meu coração Depois dessa ilusão Tentei amar, mas foi em vão Eu me isolei do mundo Na mais dura solidão Não pensei que agindo assim Fugir mesmo era de mim Com medo de sofrer a mesma dor Que fez-me conhecer Como era o amor Não pensei que agindo assim Não pensei que agindo assim Eu tive uma ilusão Na minha vida uma paixão Que me deixou profundas marcas Em meu coração Depois dessa ilusão Depois dessa ilusão A mesma dor Que fez-me conhecer Como era o amor É o amor Eu tive uma ilusão Eu tive uma ilusão Eu tive uma ilusão Obrigado.